Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, eu sempre procuro, mas ela não tem E esse apeto já fugou do peito, não resiste o sujeito, não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela, você se torne seco Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela, você se torne seco Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito bom Sempre procurando, mas ela não vem E esse apego no fundo do peito Desiste o sujeito, não pode aguentar E esse apego aumenta o meu desenho E eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Música Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Música Boa noite, boa noite Obrigada 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 Obrigado.